Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Breno e vocês vão ver mais um vídeo de unboxing Simulator. E como vocês podem ver eu subi diário. Já peguei um épico aqui. É que eu fiquei farmando, então tava só procurando e eu ativei muita poção de de damage. Muita mesmo. O jogo tá até travando. E finalmente as músicas voltaram. Vamos lá. Tem algo bom? Ok. Eu fiquei também farmando esses ovos. Só falta o Gog e o Mítico que vai ser muito difícil. E eu tô literalmente careca. Com uma espada em... Com uma espada atrás e um óculos. Já deixou o like? Já se inscreve. Se inscreve e deixa o like. Please. Mais um. Mais um tambor. Tambor. Aí está nesse instante um lendário. Agora com... Com ele vai ser mais fácil. Os heads vão ser melhores. E eu estou na área 35. Já peguei... Já peguei... Se eu não me engano. Já peguei todos. Faltam raro. E a próxima área é de encantamento. E eu já peguei... Outro épico. Pelo que eu sei é isso. É... A próxima área é de encantamento. É... É... De encantamento. Vai. Aqui é a área do Minecraft. Literalmente. Aqui é a área do Minecraft. Também ganhei esse lendário na última área. Mas isso não importa. Já que eu tenho esses heads que são muito mais fortes. Também já estava querendo abandonar aqueles tratores. Depois eu tenho que comprar uma espada melhor. Já tem já 10 kids. Vamos lá. Ok. Ainda é difícil de quebrar essas coisas. Porque né? Minha espada... É... Porque né? Minha espada deitada está fraca e meus heads também. Tirando o mítico, né? Que é meu mítico que faz a diferença. E minhas gemas encurtaram. Mais um hatch. Vamos também abrir mais ovo. Um. Aí. Mais um lendário. Vamos lá. Vamos lá. Não sei que já é a quantidade de ovo que eu queria. Agora. Dá uma vez só nem que der reset. Agora. Dá uma vez só nem que der reset. Fica rápido. Quanto que falta para o baile da Farmland ficar pronto? Uma hora. Daí que vem é mítico, né? Ou talvez será um godly. Ou talvez um lendário da minha área pixel world. Também conhecida como... A área do Minecraft. Vamos lá. Último raro que faltava. Agora já tem já também todos os raros. Vou ter que pegar mais épico. Não adianta só ficar pegando raro. E talvez até um lendário. quebrassem as caixinhas aqui também. Mais um chapéuzinho. Vamos lá. Mais um épico. Vamos lá. Meu Deus, o que eu não vou usar, eu vou deixando com o meu mítico, o enfatamento do meu mítico. Meu Deus, quanto presente, eu tenho que ativar. Vamos lá, deixa eu coletar aqui, mas, quanto custa a próxima espada? O VIP Chest está pronto para ser coletado, 26 kit, acho que com o baú VIP, acho que dá, hein? Bom, que no próximo episódio eu vou falar o que vem, talvez seja um godly, talvez seja um mítico, se daqui vem baú, gema, aí já tem dinheiro suficiente, só espera vinho, fechinho, ok. Agora eu estou aqui, ai, posso já comprar espada. Comprei. Agora, será que dá no presentão? Ah, dá. Vai que dá. As caixas pequenas já derrotam com um hit. E, bom, galera, se vocês têm gostado do vídeo, deixe o seu like e se inscreve. Valeu, até mais e fui.